Oi tias, quem vai começar o vlog hoje sou eu, fala oi filho Hoje é dia 16 de dezembro, a tarde, deve ser umas 14 horas E eu acabei de tomar a minha vacina dos dois meses, tia, ó, tomei aqui, tomei aqui, tomei na boquinha, né? Agora a mamãe vai falar com vocês, tá bom? Tá bom? E deixa o like, já por esse sorriso meu, deixa o like É tudo isso aí que ele falou, viu gente? Oi pessoal, tudo bem? Tô iniciando um vlog pra vocês aqui diferente, hoje é dia 16, segunda-feira Arthur tomou a vacina dos dois meses, é, você é cara de quem tomou vacina? Pra glória de Deus, gente, essa vacina estava atrasada há meses no posto E eu já tinha ido ver particular pra dar, tava em torno de 200 reais E aí eu orei, né gente? A gente orou pra Deus preparar, se Deus não preparasse o envio dela, a gente ia dar particular mesmo Mas pra honra e glória do nome de Deus, hoje eu fui lá no posto e a moça falou, corre que chegou Então eu corri lá e ele já tomou e ele acabou de tomar, ó, tá vendo? E aí eu postei nos stories, estão me pedindo se ele teve reação, como vai ser Então eu resolvi gravar pra vocês, tá bom? Então agora é 14 e alguma coisa Deixa eu ver aqui É, filho 14 e 58 Ó, 12 e 58 E... É Deixa eu acompanhar aqui pra ver se vai dar alguma reação A menina do posto disse que pode dar reação até 7 dias Eu já peguei o remédio, né, para se tá mal, que a médica passou Pra dar 6 gotinhas, se der febre Então a mamãe vai acompanhar, né filho? Agora eu vou tomar um banho Bem fresquinho, porque hoje tá um calor aqui em São Paulo, gente Ele tá bem fresquinho, ó Aí eu deixei aqui só no lençolzinho mesmo, bem limpinho Pra ele não ficar se esquentando, né? E agora eu vou dar um banho nele Pra ver se ele dorme um pouquinho Então, bora lá em mais esse vídeo Meio que informativo, meio que um vlog Mas pra mostrar pra vocês mesmo como que vai ficar Então, deixa eu encerrar aqui essa primeira parte Bom pessoal, 15 e 33 Ele já tomou banho Eu coloquei o macacão bem, bem levinho, ó Tá vendo, ó? Aí eu dei cola, ele chorou bastante Mas eu, na verdade, ele chorou porque é a hora dele dormir Então ele tava com sono E, assim, né? Fome nem tanto Mas aí, essa hora ele quer um TTzinho pra consolar Mas a vacina, ele tomou uma vacina de rotavírus Que é via oral E aí a enfermeira pediu pra não dar TT pra ele Nos próximos 30 minutos Então eu tive que consolar ele mesmo ali no colinho Fiquei ali na sacada, tomou noventinho com ele no colo E agora ele dormiu, ó Tá dormindo profundo aqui com o paninho dele Aí eu coloquei essa almofadinha aqui, ó Pra dar tipo um apoiozinho aqui na perninha, tá vendo? Pra... A Floch dói bastante, né? Então, todo cuidado é mínimo, né gente? Então agora eu vou aproveitar que ele tá dormindo aqui Tranquilinho, deixei o Caio ali de olho nele Que o Caio já tá de férias Aí o Caio vai ficar deitadinho aqui na minha cama Observando ele, né? E eu vou aproveitar pra gravar um vídeo pra vocês Que provavelmente vai ao ar antes desse E aí depois eu volto pra atualizar vocês Como que ele tá, tá bom? Bom, pessoal Agora eu aparecendo aqui pra vocês São... Seis e cinquenta e oito Dois pra sete Arthur tá aqui, ó Na verdade ele dormiu, né? O tempo suficiente pra eu poder gravar o vídeo Ele ficou bem quietinho O Caio ali olhando ele E aí depois disso ele tá assim Ele dorme E aí ele dá uns gritos Grita bastante Aí eu tive que dar uma saidinha com ele rapidinho Só que ele ficou na cadeirinha Aí ele ficou aqui Ele acorda E aí dorme Aí ele grita às vezes Acho que dói a perninha, né? Mas até então não tem febre Nem vestígio Porque na verdade é a partir de trinta e oito Trinta e oito e meio Que a gente tem que começar a se preocupar E dar o remedinho Tô pensando seriamente Já dar o paracetamol Pra aliviar a dorzinha dele Mas não sei Ainda vou pensar Vou dar um outro banho nele Mais ou menos umas oito horas Oito e meia Que é o horário dele mesmo Da rotina da noite E vou ver se... Vou ver não Vou fazer uma compressezinha de água gelada Pra ver se alivia um pouquinho a dor Porque eu acho que é isso que tá pegando, sabe? Às vezes ele grita assim Por causa de dor Mas agora ele tá aqui quietinho O Cleiton tá tomando banho Aí ele vai cuidar dele pra mim Pra eu poder mexer na janta e tal Mas já tá tudo bem adiantado Pra poder realmente ficar focar nele Eu falei pro Cleiton A gente tem que ter paciência A noite vai ser longa Mas vale a pena, né, filho? O importante é que conseguiu tomar vacina É, meu amor E é isso Daqui a pouco eu volto pra atualizar vocês, tá bom? Fica aqui com a gente Agora o papai vai assumir, né, papai? É Só mamãe tomar um banho e fazer janta, né? E aí um rapidinho, tá bom? E o gente, ele tá fio Ele dá um grito Tá uma docinha, mamãe Pronto, pronto Passou, passou Passou, passou, passou Passou, bonitão Passou, meu bonito Passou, bonitão Ah, Pepe, vai cair, não Não vai, não vai, não vai Não vai cair, tá bom? É Passou, passou,person Passou, passou, passeou Passou, passou,essa Bom, pessoal, atualizando vocês. É novo. É R$9,28, a gente já deu um banho nele, um pouco mais friozinho, aí usei o sabonete de camomila para ver se acalma ele, ele não está com febre, graças a Deus, mas eu resolvi dar 6 gotinhas de dipirona na frente, dipirona não, paracetamol, porque a médica falou se dourou febre para poder dar, então eu resolvi dar e foi o que resolveu. Porque ele estava chorando todo o tempo, então desde a última vez que eu falei com vocês, ele não parou de chorar um segundo, na verdade ele chora, ele gritava muito, agora que ele deu um enlizado, ele está chorando bem pouco, ele está bem fresquinho, eu continuo aqui com a compressinha de água gelada na perninha dele. Para aliviador, e eu achei que ajudou bastante, então fica a dica no momento, pega uma fraldinha, joga água gelada e deixa assim, eu achei que aliviou bastante. E o paracetamol ajudou bastante, porque fez ele acalmar um pouco, porque ele estava chorando muito, muito mesmo. Agora eu ajeitei aqui o sofá, coloquei a almofadinha que ele deu, coloquei o cobertor, então eu não sei se eu vou ficar com ele aqui na sala, bem fofinho aqui para ele, ou se eu vou colocar ele na cama hoje para dormir. Eu já estou ciente de que eu não vou dormir, mas não tem problema, porque a prioridade é ele, mas parece que ele vai dormir um pouquinho, está vendo? Então vamos ver como vai ficar, e eu vou atualizando vocês, ou na madrugada, enfim. Esse vídeo nada mais é para ajudar as mamães, né, que vão chegar nessa etapa aí da vacina dos dois meses. Claro que nem toda criança reage igual, né, eu vou ser bem sincera, eu não lembro da reação da vacina nas crianças, do Caio e da Carina. Para quem está chegando agora, eu tenho um filho de 13 e uma filho de 9, e eu não lembro deles terem tido uma reação assim tão forte que nem o Arthur, porque ele está chorando bastante, assim, tipo, tem horas que ele está chorando, mas não tem problema. Eu vou ficar aqui com ele, e vou dando notícia para vocês, tá bom? Então, fique aqui comigo, vem me dar força aqui para a gente continuar junto. Bom, pessoal, 10h30 agora, ficou bem no sono depois do remédio, está aqui no sofá, e vamos ver, estou sem coragem de levar ele para a cama. Aí eu compartilho com vocês, se eu vou deixar ele aqui no sofá, né, se eu vou dormir aqui com ele, ou se eu vou levar ele para a cama. Eu já arrumei a cama, troquei ele em sol, troquei tudo, sabe? Coloquei tudo limpinho, cheirosinho, tudo para deixar ele o mais confortável possível. Mas vamos ver, né, coloquei o negócio aqui, ó, bem fraquinho, nem está virado muito para ele, só para refrescar o ambiente mesmo. E aí eu vou atualizando vocês. Bom, pessoal, consegui colocar ele aqui no berço, ó. Ele mamou e dormiu, não chorou. Então, vou aproveitar para descansar um pouquinho. Qualquer coisa de madrugada a gente se fala. Se não, amanhã eu volto e dou mais ou menos o parecer de como ele está, como ele passou a noite. Mas graças a Deus, depois o remédio... Eita! Ele ficou bem melhor. Então, depois a gente volta a se falar, tá bom? Fala, bom dia! Bom dia, tias! Fala, acordei! Do 10 para 6, 5 e 50, estou aqui, eu conversando, dormi bem, graças a Deus. É! Você dormiu bem, Godúcio? É! Fala, não chutei de noite. Fala, eu só acordei para mamar. Acordei 4 vezes. Mas é o normal dele, gente. Ele acorda de 2 em 2 horas mesmo. Como ele mama totalmente, 100% no peito. Então, ele acorda mais vezes para mamar. Isso é normal dele, acordar de 2 em 2. Então, ele... Normal. Ficou normal essa noite, graças a Deus. A perninha está aqui. Está um pouco inchada ainda. Acabei de verificar a febre. Não tem febre. Né, filho? Na verdade, ele não teve febre. Quando eu dei o paracetamol ontem, foi realmente pela dor. E, gente, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Porque depois que eu dei o paracetamol, passou lá uns 15 minutinhos. Aí, ele dormiu. Aí, dormiu lá no sofá e tal. Quando foi meia-noite e pouco, se eu não me engano. 11 e pouco. Ele acordou, mamou. Aí, eu consegui colocar ele no berço. E ele dormiu a noite inteira no berço. Então, eu achei que ia ser necessário eu dormir na sala e tal. Mas o paracetamol resolveu bem a dorzinha dele. Né, amor? E são 6 horas da manhã. Quando a mamãe acordou várias vezes e daqui a pouquinho ele vai dormir de novo. Eu vou bem dormir de novo um pouquinho, né? Se foi, filho. Quer pipeta? Quer pipeta? Quer pipeta? Gente, ele não pegou o chupeta direito. Foi um sacrifício fazer ele pegar. Ele pega um pouquinho e ele cospe. A gente tem que ficar segurando. Até ele pegar no sono. Ai, tá vendo? Aí, ele solta. Mas até ele pegar no sono, uns pôr, pra dormir, a gente segura um pouquinho. Aí, depois que ele pega no sono, solta e gera. Não é muito fã de chupeta, não. Não é, meu amor? Conversa com as suas amigas. Fala, gente. Olha como eu sou lindo. É. Você tá conversando com o que, criatura? É, com as suas dobras. Ai, esse sono. É. Ponto? Com as suas pernas gordas. Que delícia. Deixei ele dormir assim, só de body mesmo. Não coloquei nem meia, gente. Geralmente, eu ponho uma meia. Só que ele tava incomodadinho, né? Então, eu deixei só esse cobertor fininho. Pra cobrir ele. Porque também tá muito calor. Muito, muito calor. O ventilador tá ligado ali, fraquinho. E, vamos que vamos, né? Vamos ver se ele dorme mais um pouquinho. Geralmente, esse horário é o horário que o Cleito levanta pra trabalhar mesmo. Ele desperta, conversa um pouquinho. Uma meia horinha, 40 minutos. Aí, daqui a pouco, ele dorme de novo. Ele mama, né? Aí, eu troco de novo. Já troquei a fralda. E aí, ele dorme de novo um pouquinho, até umas 8 horas. Essa é a minha esperança hoje de novo, né, filho? Vamos descansar. Dá tchau. Fala aqui, daqui a pouquinho, você volta. É. Fala daqui a pouco, eu volto, pessoal. É. É, mamãe. Olha quem dormiu e acordou agora. 8 e 19. Mamãe dormiu também. Né, filho? Já tô aqui com esses pés pra cima. Essa minha fralda é enorme. Gente, se ele não tiver uma fralda assim, grande, ele não dorme, viu? Ele agarra ela e vamos que vamos. E antes, ela do que ele ficar chorando, né, filho? Ai, mamãe. Não pode ser fraldinha naquelas de boca, não. De boca é só pra sair. Em casa, ele usa assim, ó. Fralda, de verdade. Né? Aí, eu sou o Lino do Snoopy. Não é da sua época? Mamãe vai deixar a foto aí. Do Lino do Snoopy. Eu sou o Lino, gente. Eu só durmo com o paninho. Os meus irmãos também. Só dormiam com o paninho. Até hoje eles dormem. Com o paninho. E aí? Olha lá, mamãe também. Só dorme agarrado em alguma coisa. A gente é doido. A gente é doido, gente. Isso aí é o desmonia. É. Você quer falar? Você quer falar que você tá bem, graças a Deus? É. Olha, eu tô meio dolorido ainda. Vamos ver, né? Tá cedo pra mamãe avaliar o dia inteiro. Mas vamos ver, né? Se vocês estão gostando desse vídeo, deixa o like. Pede o like. Você tá pensando se você vai pedir o like? Que isso? Você tá mostrando a língua para as meninas? Você tá mostrando língua? Pede o like pra elas. Ai, que careta pra pedir o like. E é isso, pessoal. São 8h21. Vamos começar o dia, né, filho? Mamãe tá resfriadinha, mas acho que foi o ventilador. O calor, gente. Tá um sol lá fora, olha. Tão lindão. Eu até abri aqui, ó. Pra entrar a luz natural aqui pra ele. E é isso, né, filho? Agora você vai comer a fralda. Elas vão falar que eu não tô te dando mamar. É. Ele adora deitar aqui e ficar olhando lá pra fora. Né? É? Vai comer a fralda? E é isso, gente. Eu vou começar o dia. Eu vou esperar enterar as 24 horas pra poder dar o meu parecer de como foi. Aí no final eu conto direitinho como que foi os processos dos quais eu não filmei pra vocês. Que fique de experiência aí pras próximas mãezinhas que vão assistir, né? Lembrando que cada criança é uma criança. Cada reação é uma reação. Mas dá pra ter uma noção, né? De repente a gente se prepara pro pior e não vem tanto. Ou às vezes a gente não se prepara. E é bom sempre com criança estar sempre preparadinho, né? Né? Agora eu vou tomar café, gente. Tchau, viu? Daqui a pouco eu volto. Bom, pessoal. 10h40. Atualizando vocês. Atorzinho segue aqui na normalidade. Já mamou. Agora dormiu. A diarreia diminuiu, tá? Na verdade, eu não acho que ele esteja com diarreia. Mas o cocôzinho dele sai um pouquinho mais aguado e mais amarelado. Mas ele tá bem. Só tá meio sensível, né? Não tá chorando, que nem ontem, gritando. Dormiu aqui. Karina tá aqui de guardiã dele. Então, quando ele chora, choraminga, ela balança a cadeirinha aqui pra ele. E vamos ver, né? Vamos ver como que ele vai continuar. Depois que ele acordar, vou dar um banho nele. Bem fresquinho. Pra ver se ele fica bem fresquinho. Porque hoje tá muito calor aqui em São Paulo, gente. Então, daqui a pouco eu atualizo vocês. Olha quem vai tomar um banho. Fala oi. Você está sendo a estrela maior desse vídeo. Mamãe não tá nem aparecendo, graças a Deus. Porque a mamãe está com uma cara. Né, meu filho? Fala, tias, eu vou tomar banho. Mamãe já separou as minhas coisas aqui, ó. Eu vou tomar um banho? Ih! Vai refrescar do calor. Não é, filho? Fala oi, tia! Gente, deixa eu atualizar vocês. O Arthur tá bem, né? Não reclamou mais de dorzinha. Eu acho que ele só tá mais, assim, sensível, né? Graças a Deus não deu febre. De manhã eu dei o paracetamol de novo. Eu vi que ele tava querendo meio chorar. Então, eu já dei pra aliviar a dorzinha que ainda tava. Se ele continuar do jeito que ele tá agora, eu não pretendo dar mais. Só se der febre. Eu dei porque eu achei que ele tava meio quentinho, sabe? Mesmo com o termômetro dando... Deu 37.7. Isso não é febre, febre mesmo, né? Então, o ideal, né? No caso, entre aspas, seria o 38. Mas... Eu preferi dar pra evitar a dorzinha e pra evitar começar a querer ter febre, né? Então, agora eu vou dar um banho nele. Para de lamber o braço. Mania... Ele tem mania de ficar lambendo o braço, sabe? E... Então, eu já dei por precaução, né? Tava conversando com algumas amigas. Pelo direct. E elas deram antes de tomar a vacina. A gente já antecedeu a qualquer sintoma, né? Mas eu preferi esperar. Enfim, ele tá bem. Agora tá tomando banho. Para de lamber o braço. Eu uso muito esse sabonete aqui, ó. De camomila nele. Porque eu acho que dá uma boa calmada. A perninha ainda tá um pouquinho inchada. Depois eu mostro pra vocês. Mas é isso. Daqui a pouco a gente volta, né filho? Fala tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Olha quem tomou banho. Mamou, dedê. E agora tá com o seu louço. Tá tudo lindão. A perninha tá aqui, ó. Gente, tá inchadinha. Tá vendo, ó? Tirando as gordurinhas dele, né? Mas tá inchadinha, sim. Tá vendo? Essa aqui tá menos, ó. Olha aqui como tá. Aí tomou um banho bem fresquinho. E eu vou falar com vocês pra finalizar esse vídeo. Bom, pessoal. Eu vou encerrar esse vídeo aqui da vacina do Arthur. São 24 horas, né? Tá dando agora que ele tomou a vacina dele. Tomou a vacina dos dois meses. Quem chegou agora no fim do vídeo, sei lá. Se você se perdeu em algum momento aí. Ele tomou aquela vacina dos dois meses. Que é aquela vacina mais chatinha. Mais dolorida. Mas eu vou dizer pra vocês o seguinte. Então vou fazer um resumão de como foi essas 24 horas. Ele tomou a vacina. Ele saiu lá do posto super bem. Primeiro de tudo. Ele tomou a vacina na rede pública de saúde, né? Estava em falta. Graças a Deus chegou a tempo. Então ele tomou. E aí ele chegou do posto de saúde bem tranquilão. Tá? De boa. Foram três injeções, né? Duas picadas numa perna e outra em uma outra perna. Fica com você, ó. Como aqui? Ixi. E uma na boca, né? Uma via oral. Reação. Ele não teve febre. Ele só tá meio quentinho, assim, sabe? Mas aí eu meço e não é febre ainda. Mas ele, a primeira hora, então ele ficou bem. Ele dormiu, tal. Tomou banho, dormiu. E aí quando foi no fim da tarde que ele começou a chorar muito. Ele chorou muito, 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 muito mesmo. Aí eu dei paracetamol pra ele. Que já havia sido uma indicação da pediatra dele. E aí ele dormiu bem a noite inteira, né? Só acordou pra mamar nos horários normais. Porque ele geralmente mama de duas em duas horas, o que é normal dele. Acordou bem, né? Aí quando foi de manhã eu dei o paracetamol de novo. Pra garantir, pra não ter problema. E agora ele tá bem, gente. Não deixou de mamar. Esse chorinho que vocês estão vendo é porque, né? Aqui, ó. É colinho de mãe, né? Ele tá um pouquinho mais dengoso. O que é natural porque dói bastante. Eu fiz compre essa de água gelada. O que ajudou muito. Então fica a dica. Tá? Peguei uma fraldinha, coloquei água gelada mesmo da geladeira. Porque também tá muito calor aqui em São Paulo. Ele teve um pouquinho de diarreia, mas nada que sujasse a roupa. Nada disso. Eu só senti diferença na textura e na cor, né? Mas também foi só duas vezes. E por enquanto agora parou, né filho? Por enquanto, né? A gente não sabe. E é isso, pessoal. Eu gravei esse vídeo pra te ajudar. De repente tem mamãezinha aí do outro lado. Tá passando pela mesma situação. Eu gostei de assistir, né? Vídeos do tempo pra já me preparar. Porque já faz tempo, né? Que eu passei por isso. E é isso. Eu vou encerrando esse vídeo. Porque muita coisa vai acontecer do lado de cá. E eu tenho que começar outro vídeo pra gravar pra vocês. E aproveitar com o Arthur que tá ficando benzinho, né filho? E dizer que estamos bem. Não é mesmo? É. E tá com sono, né? Então pessoal, se inscreva no canal. Ativa o sininho. Acompanha no Instagram. Porque às vezes eu não posto aqui. Mas eu posto um stories lá. E deixa o like do amor por essa lindeza, né? Que apareceu no vídeo várias vezes. Né? Pede o like. Pede o like. Tá babando? E é isso. Fiquem com Deus, meus amores. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, filho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.